Boa tarde pessoal, nesse dia 9 de maio de 2023, olha o meu chapéu, estou aqui em Rio Grande, vamos partir com o Veneiro Laguna amanhã, estou retornando, recuperado da síndrome de Popeye, olha quem está ali, que barco de pesca, Popeye, bronca, olha ali, o bronca, meu Deus cara, claro que a gente tem medo, eu fui na igreja, tem uma igreja muito antiga, fui ali, mas eu estou com o Eduardo, nosso comandante do Veneiro Laguna, Luiz Alves, eu tenho os caras comigo que vão me cuidar, e com a graça de Deus, mas eu tinha que falar com o Popeye também, vou contar essa história para vocês, vocês vão gostar, Rio Grande, Porto Alegre, Veneiro Laguna, Odei 23.